Nesta semana, a Nicole defendeu Anitta publicamente depois de Lari Botino dar a entender que para a Poderosa, as pessoas são descartáveis. E como está a sua amizade com a Anitta? Você que é amiga de vários famosos. Recentemente a gente teve aí a Anitta falando de alguns amigos. Como é a sua amizade com ela? Você, vocês são amigas há muito tempo, né? É, a gente é amiga há quase 10 anos, 9 anos. Desde a época do pânico, é uma pessoa que eu sempre tenho contato, a gente sempre conversa. Eu falo que ela é amiga nas horas boas e nas horas ruins. Então a gente sempre torce uma pela outra e não precisa estar junto. Porque a Anitta não tem tempo nem para a Bob direito, assim, né? De namorar. Imagina para amigas. Será que Nicole pode dar algum spoiler sobre seu reality show? E quem está com saudade de ver Nicole e Bob na TV, quais são os seus próximos projetos para esse ano? Tem alguma coisa que você poderia revelar para a TV fama? Tem, tem um projeto vindo, mas ele já está sendo concluído. Mas está em andamento e eu acho que tem tudo a ver comigo. Eu vou receber alguns amigos, é uma dica, eu vou receber alguns amigos. Quem você não deixaria entrar na sua casa? Quem não passa na porta? Ai, eu não tenho ninguém, assim. Não tenho... Eu deixo entrar todo mundo, assim. É... Claro que na casa da gente a gente precisa sentir energia, né? Todo, todo mundo também não é assim. E se a TV fama, por exemplo, colocasse uma câmera escondida dentro da sua casa, o que a gente ia descobrir que você faz dentro da sua casa que as pessoas não imaginam? O que eu faço? Ai, meu Deus! Eu não sei, porque eu sou muito aberta, assim, eu mostro muitas coisas no meu dia a dia. Então não sei se tem alguma coisa que as pessoas ainda não sabem. Mas eu amo ficar dançando. Ah, e a gente ama acompanhar suas dancinhas nas redes sociais, Nicole. Sem falar nos seus memes. Ai, que tudo! E por que você acha que tudo que você fala é verão memes, Nicole? Ai, meu Deus! Eu não sei. Eu sou meio atrapalhada, talvez, e as pessoas acham que se identificam com isso. Como está sendo 2021 pra você? Acho que 2021 vai ser a realização de um sonho que eu já planejo há muitos anos. Eu acho que eu comprei o sítio já pensando em realizar esse sonho. Então eu já estou perto de realizar meu sonho. E o Flagras da Fama continua atento em tudo que as celebridades estão aprontando.